Olha o banco do tronco Agora é só não cair em cima do tronco bem grosso Esse tronco não era gostoso De novo, agora é de novo O cara tá parecendo o Slender Bino Eu nem quero, né Que f***, velho Que f*** Que f*** Onde foi? Voltei lá pra p*** Que pariu Porque eu errei a p*** Porra f*** Só tem player nessa p*** Não tem um bloco Tomei bloco Tomei bloco gostoso, bom Tô que tomar cuidado com os câmeras Ah, mano Mano, cuja de dedo Tu sai fora Se tu me der um suco Eu não tô na mão Dois mega raro, velho Vai fora Dois mega raro, velho Tô muito rápido andando na frente Cara, não para de pegar Mano, sempre quando a gente joga A gente sempre fica no mesmo lugar Dois mega raro, velho Pra empurrar pra fora Dois mega raro? Foi dois, cara Valeu, Ricardo Seja bem-vindo Valeu, os cara que tem mega raro Pode ser esses cara que tão usando Esse mod de 10 skin Ou é o cara que conseguiu E é ruim Esses dois que pode ser Ah, esse mapa aqui Eu sou ruim, velho Eu sou péssimo Esse mapa aqui Eu conheço os glitches Nossa, como é que eu atravessei esse bagulho? Eu não sei, mano Ó, Felipe Puxa Mapa aqui Eu sou péssimo Eu vou brincar com uma jota, velho Pra ver se ele fica Todo mundo aqui já sabe esse bug, mano Que o pessoal só me mancha Não deu O aviota se fodeu muito, velho Só comenta Ah, minhas bolas, mano Eu errei o último bloco Eu não tento mais esse bug Morre agora Ah Esse mapa aqui é foda, velho Esse mapa aqui é... Quem passou, hein? Eu não passei Nenhum de nós passou, né? É alguém que passou, hein? Bora... Bora quitar e começar outra Não Não, tem os caras jogando que tá com a gente Aqui, ó Rapazão aqui, rapidão Não demora nem um minuto Mas tá bom Já deu exatamente a quantidade de hora que eu queria fazer Pronto Scottzinho tá aqui Love Frango também tá aqui Lindinho também tá O meu Lindinho Vamos lá, Lindinho Agora mais uma GG GG Bora mais uma depois dessa Não, vamos GG Parou, chega, tá bom Deu três horas e meia de live Eu tô quase zerando o Paxe Só jogando Pois é Amanhã a gente joga de novo Amanhã eu tô aqui Amanhã nove horas eu tô aqui, galera Pode ficar tranquilo Por quê? Você vai fazer o quê? Viajar pra Portugal, velho Vai viajar pra Portugal amanhã? É Por quê? Por quê? Às dez horas da noite É, chegou muito Portugal lá Acho que são três ou quatro horas, né? Oi? Três ou quatro horas lá Portugal Não? É até É duas horas Até chegar lá Não, 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 não Tô falando Diferente de horário Ah, é Mais ou menos Mas lá eu não vou ter internet nenhuma Mas lá eu não vou conseguir Bom, meu querido Obrigado Tamo junto Obrigado por vocês terem vindo aí Obrigado pela brincadeira aí Toma nossa Mãe O sonho O sonho O bode Deu soquinho, velho Eu vi, eu vi Eu vi Aí tomou Filha, tá Tem que fazer mais cobrança Alô, meu querido Gabriel levou aí Tá bom Gabriel conseguiu levar uma aí É isso aí Galera Mais uma vez Obrigado a todo mundo Valeu, meus queridos No Discord Valeu a galera que veio Pelo Dioneira Valeu geral Obrigado mesmo, cara Valeu pela Pela brincadeira de hoje Tamo junto Até amanhã Se Deus quiser Beleza Fica bravo não, meu querido É assim mesmo Ô, Beto Tampou que você joga de novo junto Beleza Beleza Falou Falou, meus queridos Obrigado Forte abraço Até amanhã E agora fica com vocês aí Catarina Que vocês gostam, hein Fui Obrigado Até a próxima Super Idol Super Idol 《各種理想法》 E agora fica com você E agora fica com você Com certeza Yo, meu querido E agora fica com você Tão bom E hoje com você E agora fica com você E agora fica com você 滴滴青春的蒸流水 在这独一无二属于我的时代 不怕失败来一场痛快的热爱 热爱一百零五度的你 滴滴青春的蒸流水 在这独一无二属于我的时代 莫忘了初心常在痛快去热爱 热爱一百零五度的你 滴滴青春的蒸流水 可以扣勇 莫离圈开 再次回到最佳状态 可以扣勇 你不知道你有多可爱 别到后悔傻笑着再站起来 你从来都不轻言失败 对梦想的执着一直不曾更改 很安心当你对我说 不怕有我在 反正让我来 勇敢追自己的梦想 那坚定的模样 Super Idol的笑容都没你的天 八月中午的阳光都没你耀眼 热爱一百零五度的你 滴滴青春的蒸流水 在这独一无二属于我的时代 不怕失败来一场痛快的热爱 热爱一百零五度的你 滴滴青春的蒸流水 在这独一无二属于我的时代 我忘了出现常在痛快去热爱 热爱一百零五度的你 滴滴青春的蒸流水 喝一口用火力全开 再次回到最佳状态 喝一口用火力全开 喝一口用火力全开 再来 roasted蒸流水 水 赵豬 酒 河的